Essas são as 10 frutas mais difíceis de pegar no NPC de fruta aleatória. Oba, deu duas horas, posso comprar mais uma fruta. Mas que droga, por que só vem quilo? Eu queria uma Blizzard. Então você não sabia que era mais difícil pegar as frutas raras dentro do jogo? Não, como assim? Cada fruta tem uma porcentagem pra pegar ela na loja, eu vou te contar quais são elas. Começando pela Rumble, com 2.31% de chance de aparecer no NPC da fruta. Depois temos a Control com 1.89%, Gravidade com 1.59% de chance, A Blizzard, fruta muito forte, com apenas 1.24% de chance. A Dogme, a fruta preferida, com 1.34% de chance. A Shadow com 1.1%, Veneno com 1.02%, Spirit com 0.76% de chance. A Fruta do Dragão com 0.7%. E por último, e quase uma das mais importantes, a Leopardo, a fruta mais difícil de aparecer, 0.4% de chance apenas. E aí, você sabia disso? E comenta qual foi a mais rara que você ganhou na roletada.